Olá loucuritos, olá loucuritas, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em um dos meus dias de férias de meio do ano, conhecendo o Rio de Janeiro. 4h30 da manhã, eu já estava de pé com muito sono, mas super animada. Gente, ainda tá de noite. Eu e a minha tia indo para a praia agora. Gente, agora a gente vai tomar café da manhã, sanduíche que a minha tia preparou para a gente. E café da manhã super saudável. E é isso. Nós saímos da Praia Vermelha. E a gente tá onde, Tia? Nós estamos na Moreta da Urca. Um turístico de vários filmes, várias novelas. Tia. 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 Gente, olha que lindo Gente, aproveita e já me segue lá no Instagram Larissa Araújo Oficial Gente, nós saímos da praia agora Vamos fazer o quê, Tia, agora? Nós vamos no cinema do Itaú, ali em Botafogo, assistir Os Minions Sim Qual o nome dessa praça? Não sei Dá muito tempo Mas é o que eu não sei Eu já soube Minha tia viu aqui no Google é o quê? Praça General Tibúrcio Isso aí Bom dia Vai lá pro pão de açúcar Tchau Tchau Chegamos aqui no cinema Gente, nós já chegamos no cinema A gente está só esperando dar a hora Para entrar na sala e assistir o filme E temos O Baldino Minhos De alguma coisa Nada, o Baldino, olha como ele é lindo Coloca aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme, gente A gente já estamos dentro do cinema Até agora não tem ninguém O cinema é só para a gente Eu cheguei em casa, vou tomar banho agora E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo, tchau